Se não sou alguém, diz-me então quem sou Se sou ninguém, porquê que sofro? Se ninguém sou, decifra-me o ego Será que alguém é, ou serei o cego? É o ano que eu quero, este é o stairway O mundo quer-te, vai por isso, ó pai, ó pai Inferno é que eu conheço, amor, ah A chama que está cá dentro, will never fade away É o ano que eu quero, este é o stairway O mundo quer-te, vai por isso, ó pai, ó pai Inferno é que eu conheço, amor, ah A chama que está cá dentro, will never fade away Vou surfar na sonda tipo R Deveio dar-te-me isso, um erro típico Ando a comprar um espadrão no C Porque só tenho pensado na puta do precipício Tanta linha que já escrevi Tanta estrofe que já fingi Tiro as horas e a fama é a meta Mas não juro que foi isso tudo o que eu pedi Agora eu escolho as rimas no caderno Que eu tenho para encontrar o norte Preciso de uma bússola, uma seta ou uma guia Ou uma rosa que me faça fugir da morte Porque se me perco o baralho, o meu ego E nesse morflou ou talvez encontre Uma porrente de ouro ou a brata A água ou a platina que dê-me no prazo nostre É ver o que eu quero, este é o stairway O mundo quer-te, vai por isso, ó pai, ó pai E fer-te, vai por isso, ó pai, ó pai E fer-te, vai por isso, ó pai, ó pai É ver o que eu quero, este é o stairway É ver o que eu quero, este é o stairway É ver o que eu quero, este é o stairway